E hoje aqui no Tarobá Esporte a gente recebe nos estúdios os meninos que são super envolvidos com esporte e educação aqui em Cascavel. O Luiz e o Ariel que são aí mentores, apoiadores, idealizadores, voluntários do projeto Viver na região oeste aqui de Cascavel, no bairro Santa Cruz, que é um projeto que de fato integra muito a educação e o esporte. Muito bem-vindo meninos, boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada. Eu peço licença então ao público de casa para a gente começar falando com o Luiz, justamente para que ele faça aí um panorama desse projeto, do surgimento dele. E na sequência a gente estende aí para comentar como de fato ele funciona aqui em Cascavel. Luiz? Ok, obrigado pela oportunidade. Bom, na verdade a gente tem uma instituição beneficente que engloba as igrejas batistas de Cascavel, que se chama ABAS, Associação Beneficiente, HP de Assistentes Social. Ela fomenta, ela faz com que as igrejas e os membros da igreja sentem essa necessidade de fazer ação social, tá? E aí nós temos a Convenção Batista Brasileira que ela tem o projeto Viver. Só que assim, ela também faz a mesma coisa, ela tem um material, ela divulga esse material e eu vou dar o resumo do material seria, ó, é um programa para crianças de 8 a 15 anos com o objetivo de contribuir na formação espiritual, desenvolvimento do caráter e habilidades sociais. Então esse é o objetivo do programa. O que a gente faz então? Eu, por exemplo, tenho um professor de inglês que dá aula gratuito para crianças e adultos uma vez por semana. E aí eu consigo um professor de música que dá aula de violão ou de teclado. A gente tem uma professora que dá aula de reforço para crianças que chegam no projeto, é ensino fundamental, mas escrever, ler, caligrafia, aquelas coisas básicas. A questão de alfabetização também, às vezes a criança já chega com essa dificuldade também, né? Exatamente. E aí a gente vai atrás dos professores que a gente viabiliza. O Ariel é um dos professores, a gente tem professores de jiu-jitsu, tá? Eles não são da igreja, mas eles simpatizaram com o projeto, com o que a gente faz, então eles dão aula gratuitamente. E assim como temos aula de kickboxing, o Ariel é um dos professores de kickboxing também. Aí nós conseguimos viabilizar uma parceria, como na igreja a gente não tem esse tamanho para ter uma quadra de esportes, nem estrutura física, nem financeira, a prefeitura cedeu a quadra do Eureka do Santa Cruz. Então a parte de esportes nós fazemos lá. E as outras atividades a gente leva as crianças para a igreja daí. Sim. Temos futsal feminino, futsal masculino, kickboxing, jiu-jitsu e a ideia de implantar agora também basquete lá nas quadras. Olha que bacana. A gente tem o projeto do basquete aqui em Cascavel também, idealizado pelas meninas do basquetebol, só que é no Ciro Nardi, né? E agora, integrando mais essa modalidade junto ao projeto, de fato, vai abranger um pouco mais do público, né, Luiz? Exatamente. Pedindo agora um pouquinho mais sobre os esclarecimentos, Ariel, com relação a essa questão mesmo do kickboxing, né? Porque, de fato, a gente entende que as artes marciais, de modo geral, nos trazem uma questão que alavanca a disciplina, que, de fato, mostra um pouco mais que a criança, ao ser destemida, ela também consegue um envolvimento, uma compreensão melhor do mundo onde ela vive, né? Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a realização, então, desse trabalho voluntário que você faz no projeto. Então, a gente está no projeto ali há exatamente dois anos ali, onde a gente viu a evolução de várias crianças, fizemos uma graduação agora no meio do ano com as crianças, onde a gente visa ali tirar alguns atletas, onde a gente também visa trabalhar com eles um desenvolvimento melhor, sendo comportamento, sendo a questão de disciplina, trabalho, o trabalho que a gente vem fazendo nem sempre é jogar, digamos, a criança para um campeonato, mas sim para uma melhora de vida, uma melhora de postura, comportamento com os pais. Então, tipo assim, o projeto, ele vai muito além do kickboxing, do esporte, né? Então, ele é um esporte que vai para a vida. Ali, a gente tem várias crianças que a gente vai conseguir tirar como atleta. Sobre os materiais, a gente conseguiu muitas doações. A minha equipe ali, Anjos do Combate, deu uma força legal ali com a gente, com equipamento de luva, aparadores. Então, a gente está trabalhando aí. No começo do ano, agora, a gente pretende fazer um campeonato interno, onde a gente vai visar ali, tirar ali, selecionar vários atletas e também fazer uma arrecadação, né? Que a gente, como a gente vai apresentar para os pais, né? Porque, às vezes, o esporte em si, a luta, os pais têm medo de levar seus filhos porque falam assim, ah, é muito violento, né? Então, a ideia do projeto ali, a gente vai passar outra visão, né? Passar que é um esporte, onde a criança pode se desenvolver e evoluir sempre, né? Outras potencialidades também, né? E o legal é que é aberto, de fato, para que os pais possam estar junto com os filhos, né? Sobrinho, enfim, a avô que quiser levar o netinho ali também. E falando sobre isso, Ariel, como é que funciona essa questão de inscrição, né? Porque, de fato, é abrangente o projeto, mas a capacidade mesmo para vocês poderem receber um certo público, né? Quantidade de pessoas, como é que funciona isso? Assim, a gente trabalha... Hoje, a gente está com a lista cheia, estamos com 50 crianças. Estamos no limite. Então, estamos no limite. Como é que a criança faz? Muitas crianças vêm no projeto através da igreja. Então, a gente, tipo assim, a igreja, ela sempre vai ter um pouco mais de preferência ali, por questão do desenvolvimento das crianças. Mas, assim, a criança que quiser participar e tal, é só aparecer numa aula. A gente vai pegar um formulário, onde a criança vai preencher esse formulário, com os dados delas pessoais, tipo nome, endereço, nome do pai, nome da mãe, telefone do pai, telefone da mãe. E aí, conforme vai abrindo vagas, a gente vai pegando e ligando para os pais, entrando em contato e fazendo assim. Tanto na minha modalidade, que é o kickbox, tanto na modalidade de jiu-jitsu, basquete, futsal e todas as outras áreas, no caso, né? Todos os outros esportes, as outras atividades. É, a gente conseguiu aí algumas ilustrações com relação às imagens das aulas, de fato, da sua modalidade esportiva. Mas, você que está acompanhando aí a entrevista, consegue identificar também que, por meio da fala deles, existem outras modalidades. E a questão da integração, da educação também, assim como o Luiz também definiu. Isso. A gente, como igreja, também, a gente tenta acompanhar essas famílias, visitar. E, eventualmente, a gente faz alguma assistência social para essas famílias. E o legal é que ele estava falando assim, por exemplo, o aluno é de jiu-jitsu, do kickboxing, ele não pode brigar na rua. Isso é um motivo para você, para ele ficar em stand-by no projeto, né? Então, a gente monitora essa questão deles realmente terem uma mudança de atitude, de vida, de perceberem que eles estão fazendo um esporte, mas não para brigar. Muito pelo contrário, só realmente como esporte. Então, eu não tinha esse conhecimento. Antigamente, a instituição não trabalhava com artes marciais. E, assim, é fantástico, realmente, o ensino. Eles chegam ali no tablado, eles precisam pedir licença para entrar, para sair. Então, você desenvolve uma educação bem bacana com eles. Com respeito, né? Exatamente. Meninos, eu agradeço demais, então, a participação de vocês por aqui hoje, contando um pouco mais sobre esse projeto também. E dizendo que, de fato, está de portas abertas, mas, no momento, está lotado, está cheio. Mas, quem sabe, aí, em 2024, a gente consegue uma lista, mais voluntários para colaborar, né? Exatamente. Então, fica esse apelo. Por exemplo, se eu consigo mais professores, eu posso conversar com a Prefeitura e ter mais um horário lá. Porque, à noite, no sábado, no fim de semana, aquele ginásio de Eureka não é utilizado. Então, eu posso conseguir mais um professor. Então, o importante, assim, se você tem uma criança, se tem filhos que queira colocá-los no projeto, basta ir no horário que a gente está lá na Eureka. Se for num outro horário, fale lá na administração da Eureka, que eles vão falar, ah, o pessoal do projeto Viver está nesse horário aqui, você vem lá e você conversa com a gente. E, assim que tiver possibilidade, a gente vai incluindo mais crianças. Os pais também conhecem ali o espaço, né? Importante sempre ir com os pais para tirar essa visão aí que o esporte é... Ah, então... É ótimo. É ótimo. Beleza, então. Obrigada, uma excelente tarde para vocês. Um feliz 2024. Pode atender, não tem problema aí. A gente fala para a galera que ao vivo é assim mesmo. Obrigada, viu, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Ariel. Obrigado pela oportunidade aí e tudo de bom para a gente aí. As portas sempre estarão abertas, contando o projeto. E, de fato, se você, professor, quer ser um voluntário dentro das artes marciais ou qualquer outra modalidade esportiva, só fazer contato com os meninos. E também com relação à educação, pronto. A porta está aberta para que, na sequência, você possa colaborar com aí o ensino, a educação de mais gente, né? Transformar o mundo de modo geral. Valeu. Excelente tarde para você. Até mais. Tchau. 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 Tchau.